Os gráficos da função linear f de x igual a mx mais b e da função exponencial g de x igual a a vezes r elevado a x, onde r é maior que zero, passam pelos pontos menos 1,9, é este ponto aqui, menos 1,9, e pelo ponto 1,1. Ambos os gráficos estão representados aqui, isto é claramente uma função linear, temos aqui uma linha reta, e temos também uma função exponencial, esta linha aqui, e dado que esta função exponencial decresce à medida que o x aumenta e continua a aumentar mais e mais, é uma boa indicação de que o nosso r... É-nos dito que o r é maior que zero. É uma boa indicação de que o r vai ser um número entre zero e 1. De facto, g de x aproxima-se cada vez mais de zero à medida que x aumenta. Vamos usar os dados que temos, os dois pontos de intersecção, que nos ajudam a descobrir qual será a equação de cada uma destas duas funções. Primeiro, vamos abordar a função linear. Então, f de x é igual a mx mais b. E dão-nos dois pontos. Primeiro, podemos usar estes pontos para descobrir o declive da reta, o nosso m. O nosso m aqui é o nosso declive, é a nossa variação em y sobre a nossa variação em x. É a nossa variação no eixo vertical sobre a variação no eixo horizontal. Então, vamos ver. Entre estes dois pontos, qual é a nossa variação em x? A nossa variação em x, se formos de x igual a menos 1 até x igual a 1, x igual a 1, podemos imaginar que vamos acabar no 1, começamos no menos 1, então, 1 menos menos 1, a nossa variação em x vai ser 2. E podemos verificar isso no gráfico. E a nossa variação em y? Bem, começamos no 9, vou fazer noutra cor. Começamos no 9, e acabamos no 1. Portanto, acabamos no 1, e começamos no 9. 1 menos 9 vai ser menos 8. Só para ficar claro, quando x é igual a 1, y é igual a 1. E quando x é igual a menos 1, y é igual a 9. Da forma como desenhei o gráfico, acabamos no x igual a 1, y igual a 1. E começamos no x igual a menos 1, y igual a 9. Depois, calculamos as diferenças, e ficamos com menos 8 a dividir por 2, que é igual a menos 4. É igual a menos 4. Agora, podemos escrever que f de x, f de x é igual a menos 4, menos 4 é o nosso declive, vezes x, menos 4 vezes x, mais b. E podemos ver esse declive aqui no gráfico. De cada vez que aumentamos o x em 1 unidade, vamos diminuir o y, e aqui temos uma escala diferente da do eixo do x. Então, de cada vez que aumentamos o nosso x em 1 unidade, estamos a diminuir o nosso y em 4 unidades. Faz com que faça sentido que o declive seja menos 4. Agora vamos pensar em quanto será o b. Para descobrir o b, podemos usar qualquer um destes pontos. Dado um x, vemos quanto é o f de x, e podemos calcular o b. Vamos tentar o 1. O 1 é um número mais simples. Então, podemos escrever f de 1, que é menos 4 vezes 1 mais b. E dizemos que o f de 1 é igual a 1. Portanto, igual a 1. Então, esta parte aqui podemos escrever como menos 4 mais b igual a 1. E depois podemos somar 4 em ambos os membros da equação e ficamos com b igual a 5. Ficamos então com f de x igual a menos 4x mais 5. E faz sentido, porque a ordenada na origem é 5. Vemos isso aqui mesmo no gráfico. Olhando apenas para o gráfico, podíamos ter chegado a essa conclusão, que a ordenada na origem é 5. Mas agora ficou resolvido. Até podia ser 5,0001 ou qualquer coisa, mas agora temos a certeza que é menos 4x mais 5. Outra forma de dizer o mesmo, se o declive é menos 4, se este aqui é 9, aumentamos 1 na direção do x e vamos diminuir 4 na direção dos y. O que nos leva a dizer que y é igual a 5. É onde intercepta o eixo dos y. De qualquer forma, chegamos à expressão da nossa função linear. Agora vamos descobrir a da nossa função exponencial. Aqui podemos usar somente os dois pontos que foram dados para descobrir estas duas constantes. Por exemplo, vamos usar este primeiro ponto. guia de menos 1, se olharmos aqui, será a vezes r elevado a menos 1. a vezes r elevado a menos 1. Dizem-nos que guia de menos 1 vai ser igual a 9. guia de menos 1 é igual a 9. Portanto, podemos escrever isto como a sobre r igual a 9. Vamos multiplicar ambos os lados por r e podemos dizer que a é igual a 9r. Vamos usar o outro ponto. Para este ponto, dizem-nos que guia de 1 é o mesmo que a vezes r elevado a 1. Ou só a vezes r. E isto é igual a 1. Portanto, a vezes r é igual a 1. Agora, como é que podemos usar esta informação a igual a 9r e a vezes r igual a 1 para conhecer o a e o r? Bem, tenho um pequeno sistema aqui. É um sistema não linear, mas é bem simples. Podemos pegar neste a e substituir aqui o seu valor. Ficaríamos com 9r no lugar do a. Esta expressão aqui diz-nos que a é igual a 9r. Então, em vez de escrever a aqui, vou escrever 9r vezes r, vezes r é igual a 1. Ou podemos escrever, vamos subir o ecrã um pouco, podemos escrever 9r² é igual a 1. Dividindo ambos os lados por 9, r² é igual a 1 sobre 9. E aplicando a raiz quadrada, descobrimos os dois valores possíveis de r. Mas dizem-nos que r é maior do que zero. Portanto, só precisamos do valor positivo. Obtemos, então, r é igual a r é igual a 1 terço. Agora, vamos substituir em qualquer uma destas equações para saber o valor de a. Sabemos que a é igual a 9 vezes r, 9 vezes 1 terço é igual a 3. a é igual a 3. Então, a nossa função exponencial pode ser escrita como g de x é igual a a, que é 3, vezes r, que é 1 terço, elevado a x.